Fala aí, manos! Aqui é o Patof, mais uma partidinha de Slytherin. Vamos ver quem é a maior cobra do planeta. O Stair tá aqui comigo, é nóis. Por que você fala em Slytherin? Slytherin. É Slytherin. Sei lá. Eu falo Slytherin. Por que sabe por quê? Porque eu sou chique, eu sei falar inglês. Sou rica! Rica! A gente joga Rainbow Six, Rainbow Six, Rainbow Six. Treina a mira, treina a mira, treina a mira. De repente a gente para e vem jogar esse jogo inútil, né, véi? Que é um jogo inútil, porém, existe muita destreza. Não, existe. Exige pensamento rápido e tal. Esse jogo é muito bom, tio. Oh, na moral. Eu, se fosse uma professora de escola, assim, eu ia ensinar para as crianças várias matérias baseadas nesse joguete aqui, véi. O que você ensinaria, Stair? Como ser uma minhoca? Como ser uma minhoca gigante, véi. Filha da puta! Ah, mano, eu tô vindo mó bem, tiozão. Bate... Porque é primeiro aqui que essa minhoca é a história da vida. Já percebeu isso ou não? Por quê? Vai, vai... Porque assim... Porque assim, porra... Porque assim, porra... Você... Primeiro, você tá aqui aprendendo a viver em comunidade, tá? Você não é a única minhoca do sério. Então você tá aprendendo aqui a viver em comunidade. Segundo, você tem que saber que na comunidade nem todo mundo gosta de você. Nem todas as minhocas que deixam bolinhas no chão pra você querem te ajudar. E aí você desenvolve aquela parada da sagacidade. Hã? Porra, tá bonito. Continua, continua. Para não. E aí, Patife, além disso, de você aprender a ser sagaz e aprender a viver em comunidade, Você aprende também que tem gente que quer te fuder. Que são as pessoas que atravessam a minhoca com bucho na tua frente. Essa minhoca é a minhoca filha da puta. E o que você tem que fazer pra impedir que alguém te foda? Aí vai de você. Você tem o quê? Que foda ela primeiro? Afinativa A. Você tem o quê? Que seguir seu caminho e não se importar e só pegar as minhocas matadas por outras... Mortas por outras pessoas? É verdade, né? Também tem um critério aí de... 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 De responsabilidade social, né? E de índole. E de... De índole. Principalmente de índole. Quem você vai ser no server? Caralho, Bustério. Gostei. Ó, você que joga slither aí na sua casa, responda ao questionário do Stereo. Quem vai ser você no slither? Quem você é na vida, na verdade. É, porque isso aí... Quem você é na vida. Isso é um reflexo, né? Caralho, Stereo. Foi muito bonito mesmo. Eu tô impressionado, viu, velho? Você devia ser youtuber. Muito obrigado, Patife. De nada. Eu que te agradeço por essa filosofia linda. Onde slither o demonstra quem somos na vida, sabe? Foi lindo. Eu tô emocionado, eu tô emocionado. Honestamente, eu tô emocionado. Enquanto isso, eu estou em 128 no ranking aqui. Boa! E aqui tem a minhoca brasileira. Tem a minhoca... Cuidado com a minhoca brasileira. Porque você sabe que é mais questão de cultura, questão de costumes. Nunca confie em uma minhoca brasileira. Ai, ai, ai. Mandamento pra... Eu acabei de matar uma minhoca brasileira, Stereo. Só porque você cornetou. Coitado. Boa! Mano, eu tô do lado de uns cobrão como gigante. Essa é a estratégia parasita. Essa é a estratégia parasita. Morreu não, né? Não, eu tomei no cu. Morri, 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 morri. Ah, mas será que hoje não vai rolar um top 10? Não tá com cara. Isso aí tá com um pouquinho de lag. É, hoje tá um pouquinho de lag mesmo. Isso deixa... Isso também reflete em outra reflexão. Manda reflexão. É, as adversidades da vida. Se isso reflete a vida, existem as adversidades. Nem todo dia vai ser um dia ensolarado. Nem todo dia vai ser um dia que você tá feliz. Que você tá leve e solto. Tem dia que vai ter problemas na sua vida. Tem dia que você vai ter que... Uma minhoca muito grande morreu aqui no meio. Meu Deus do céu, eu preciso subir rápido pra pegar lá. Tomei no cu. Ganancioso. Stereo, acabei de passar por uma situação de ganância. Onde uma minhoca gigantesca morreu do meu lado. Entendeu? E aí eu fui lá e fiz o quê? Comecei a tentar comê-la desesperadamente. Outras pessoas gananciosas também estavam lá no meio. Aquele inferno. Todo mundo morrendo, se comendo, não sei o quê. Sim, sim, sim. Também no cu. Entendeu? Ser ganancioso não leva a gente a nada, velho. É diferente de ser ganancioso e ser oportunista, né? Tudo bem. Jogo da reflexão. Exatamente. Preste muita atenção. Tô emocionado. Vou jogar slithero para sempre agora. Ô, galera. Jogar slithero à noite tá meio embaçado, viu? Já fica a dica aí pra vocês que o servidor tá terrível. Tem uma minhoca aqui do Controle 2 junto comigo. Caralho, mentira. Quem será? Mafioso. Eu não tô de Controle 2, não. Eu não tô de Controle 2, não. Não, eu tô de Reddit hoje. Será que já liberou a skin do Controle 2? Sim, pá. Ou o Spiderman é parceiro, né? Mafioso. O jogo bugou, ainda bem. Ah, mano. Mas, caralho. O canal gigante morreu do meu lado e eu não comi. Idiota. A gente também desenvolve a habilidade de quê? Paciência. Vê que o Patip não teve paciência. Eu não tô tendo paciência, eu tô querendo ser cracudão. Exatamente. Uma das melhores estratégias do Sniper. Ser o cracudo da vez. Também é um retrato aí do quê? Do patamar da sociedade. Da sociedade, exatamente. O cracudo, ele só quer a parte boa, entendeu? Fica lá, grandão. Ele não mede esforços, entendeu? Ele não... Ah, fudiu uma bioca muito grande, sério. Fudiu uma bioca muito grande, sério. Boa aí. Não, 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 não. Caralho. Retratando quem você é na vida, exatamente. Você viu? Retratou. Você quer fuder os grandes, pra você o quê? Se dá melhor. Volpe de estar. Sou, sou, sou PT. Boathe 13. Eu quero estragar o meu vídeo, né? Piada política. Gente, foi uma brincadeira. E aí, eu aqui, na moralzinha. Eu me empolguei, velho. Você deu ideia? Eu nunca mais vou falar isso. Mano, uma minhoca muito pequena me matou, velho. Isso é muito frustrante, sério. Tô com muita vontade de chorar. A merda é que esse jogo é muito gostoso, né, mano? Eu acho que eu posso jogar, tipo, ele pra sempre, assim, ó. Não canso nunca. É muito bom. Esse jogo é muito bom. Caralho. Filha da puta! Kid Bengala, filho da puta. Caralho, Patife. Caralho. Eu tô seguindo o Marco, ele. O que eu preciso aprender é que, na vida, sempre vai ter um Kid Bengala. Ou alguém com uma piroca maior que a sua. Uou! Uou! Alguém estuprou essa aqui. Eu vou devagarzinho pra não tomar no cu. Beleza. Ó, ao redor de uma grande minhoca que morre, sempre ficam umas minhocas meio burras que vão se dando pra pegar os bagulhos dela, tá ligado? É nessa hora que você tem que... Ai, galera! Você tem que fazer o quê? Circular. Entendeu? Ver a como que tá a região antes de dar o seu bote. Tá, beleza. Fui como? Patience agora. Fui patient! Aproveitei que um grandão morreu. Ó, aproveitei. Estuprei ele, estuprei ele. Mas também não fui burro, entendeu? Não me entreguei aqui a paçoca. Vamos, vamos, vamos ficar de parasita nesse aqui agora. Porque é isso que a gente é agora. O parasita da sociedade. Fica esperando o grande se fuder. Pra pegar as migadas. Beleza. Eu vou lá pra meiuque, sério. Porque é lá que o couro fica louco, né? É lógico. É lá que eu pego pra capar. Depois de nove meses você vê o resultado, sai cracudo. Nossa, quase fudiu uma minhoca aqui. Gigante. Minhoca bateu em mim a troco de nada. Vou tentar ir lá comer ela, né, mano? Beleza, tô farmando aos pouquinhos. Ó, o controle dois aqui, ó. Ih, liberaram mesmo, ó. É um... É um gringo. Pô, pior que esse aqui do controle dois é bem mais bonita que essa do Reddit. Vai tomar no cu. Ah, tô em 89, estéreo. É, ó. Tá melhorando, caralho. Na paciência aqui, entendeu? Tô em 28. Tô em 28. Vai, estéreo online. Brilha, garoto. Agora é cracudão, agora é cracudão, mano. Tô em 87 aqui. 91, tô gastando muito turbo. Vem no crack. Vem no crack. Vem no crack. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Filho da puta. Piranha. Piranha. Caralho, precisa que esse cara ia me circular, viado. Gelei. Caralho. Que tensão. Eu tô aqui, eu tô de parasita de novo, velho. Tem um cara muito grande do meu lado, eu acho que ele vai morrer a qualquer momento. Morreu. Puta, foi só falar. Eu vou me enrolar no meu pro... Ah, não! 46, meu velho. Chega, eu desisto. Tô morrendo muito. Inclusive, deixa eu ver, galera, já se liberou a skin do Controle 2 pra mostrar pra vocês aqui. Que tem gringo jogando é porque liberou. Cadê? Eu acho que eu passei por ela e ignorei. Não sou burro. Vamos de novo. Até chegar. Ai, meu Deus. Liberou não, estéreo? Não, então é não. Hum, que robô... Ué, ué, fiquei na dúvida. Mas daqui a pouco libera, galera. Fiquem tranquilos aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o seu joinha pra mais Slitherio. Esse jogo maravilhoso, porque eu vou jogar mais, que é muito bom esse jogo. Eu gosto muito desse jogo. Eu gosto muito desse jogo. É nóis, um beijo. Até o próximo. Fui. Pode ir pra você pegar a playlist do teu Slitherio? Depois eu passei. É nóis, um beijo. Fui. Tchau.